Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui Eu estou aqui vivendo esse momento lindo Vou comprar o Parango Joinha, e Tipaldi vai ser meu chofé E pro time lá do Morro, eu vou contratar o Belé Minha gente leva fé, meu barraco no Morro é caprichado Que beleza pura, é feito de jacarandão Quem quiser me preparar, olha tem até ar-condicionado E que papado, e se interco por tudo que é lugar E muita gente famosa visitou meu barracão Meu compadre Frank Sinatra, Brigitte Bardot Tu eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y por nada está siempre conmigo Aunque eres un mon... Você meu amigo de fé, meu irmão camarada Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas Cabeça de ondas Oh, bola na trave, não quero placar Bola na área, sem ninguém pra cabecear Bola na rede, pra fazer o gol Quem não sonhou em ser o jogador de futebol A bandeira no estádio é um instantáter Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pai, 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 pai Pai, você me pegou Se lembra lá Parabéns Valeu, campeão Como é que você estava aqui Nós somos apenas dois Lossos Swimmin' em um futebol Year after year Runnin' over the same old ground Have we found The same old fear Você meu amigo de fé, meu irmão camarada Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas Cabeça de ondas Quando a gente ama alguém de verdade Esse amor não se esquece O tempo passa, tudo passa, mas